Aqui no Festival da Gula você compra muito mais, por muito menos. São produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. Aqui você faz muito mais a economia. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Iririgu, número 2615. Estou no bairro Iririgu, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também na Rua Fátima, número 775. No bairro Fátima também, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Tem queijo quark, laquilelo, você leva 3 por 11,99. É 3 por 11,99. Só 11,99. É uma delícia. Não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque no Festival da Gula o seu dinheiro tem muito mais valor. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Tem picanha suína alegra, embalagem por R$ 22,99. Apenas R$ 22,99. É só R$ 22,99. Picanha suína alegra temperada. É uma delícia. Não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque no Festival da Gula você abastece a sua dispensa, economizando. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula tem lombo temperado da Pamplona. Lombo suílo. Você leva por apenas R$ 8,99. Embalagem, só R$ 8,99. R$ 8,99 a embalagem é lombo temperado suílo da Pamplona. Por apenas R$ 8,99. Não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque no Festival da Gula você compra muito mais, pagando muito menos. Amanhã nas duas lojas do Festival da Gula tem caixa de cerveja Mega Beer. Uma delícia. Com seis garrafas. Cada garrafa com 600 ml por apenas R$ 22,99. Só R$ 22,99. É a caixa com seis unidades. Caixa de cerveja Mega Beer por R$ 22,99. Mas é só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Porque no Festival da Gula você abastece a sua dispensa economizando. Então amanhã logo cedo, vem para cá. Vem para as duas lojas do Festival da Gula. Porque aqui você compra muito mais, pagando muito menos. Vem para as duas lojas do Festival da Gula. Vem para as duas lojas do Festival da Gula.